No vídeo de hoje, as memórias de um grande e polêmico jornalista brasileiro, Paulo Francis. Você vai assistir esse vídeo, se achar legal, dá um like, se inscreva no canal, me ajude a fazer esse canal crescer. Pessoal, tem um camarada muito interessante que provavelmente a geração, vocês são geração mais nova, tal, pessoalzinho mais nova de idade, talvez tenha ouvido falar, talvez nem tenha ouvido falar, mas é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que merece ter as suas ideias divulgadas. O livro que ele escreveu, eu comprei faz tempo já, porque eu adorei o título, olha que título bonito. Tem uns caras que conseguem botar, às vezes tem livro que eu compro porque eu vejo o título e eu falo, que coisa bonita. Neste caso, eu conheci o autor também. Mas enfim, olha o título. O Afeto que se Encerra. O Afeto que se Encerra é um verso de uma música, que é um hino, que diz assim, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. O Afeto que se Encerra, fala do nosso amor pelo Brasil. Paulo Francis, ele foi jornalista, ele foi um monte de coisa. Ele foi ator, recebeu prêmio, foi diretor de teatro, foi crítico de teatro, jornalista polêmico. Ele não falava de forma assim amena, não. Ele só batia pesado, ele falava duro. Então ele criava muita polêmica, muita briga. Ele escreveu em vários jornais brasileiros, em jornais importantes. Paulo Francis teve um programa na televisão, ele foi colunista, ele fazia o comentário. Ele era o comentarista político do programa do Jornal Nacional, jornal que estava em horário nobre, da Globo. Então ele aparecia e falava. Ele tinha um jeito meio engraçado de falar. Ele criou um estilo, ele usava um zoclão redondão assim, né? Parecia um fundo de garrafa, o olho dele ficava grandão. E ele começava assim... Ele falava meio arrastado, sabe? Tinha um jeito engraçado de falar e ele passava o recado. Muito inteligente, os comentários dele tinham muitas ideias, era um comentário de uma pessoa bem intelectual. Então ele marcou presença. E depois ele foi pra fora e virou correspondente nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele participou de um programa que existe até hoje, Conexão Manhattan. É um pessoal que fica lá nos Estados Unidos falando sobre notícias do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Ele trabalhava nesse programa fazendo os comentários dele. E toda vez que ele entrava o pessoal já olhava, porque ele vinha com os comentários meio ácidos e tudo mais. Nesse livrinho aqui, ele escreveu esse livrinho, não foi no final da vida. Só pra ter uma ideia, ele escreveu quando ele fez 50 anos de idade. E ele foi morrer muito depois. Neste livro, ele fala de episódios da vida dele. Mas ele diz assim... Não é um estudo ou uma reminiscência de um período histórico, não. É uma memória seletiva. Contém passagens da minha vida que eu queria compartilhar. Tem um negócio que deixou... Vocês não sabem, muitas pessoas não sabem. Ele escreveu dois livros que fizeram muito sucesso. Um deles foi Cabeça de Negro e o outro Cabeça de Papel. E ele viveu numa época em que ele fez críticas severas a Petrobras. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. E a direção da Petrobras o processou. E botou toda a sua tropa de advogados pra bater duro contra o jornalista. Gente, ele se defendeu. Mas era preciso ter um pouco mais de liberdade de imprensa. Ele faz os comentários, escute, acate, não acate. Agora, esse processo foi tão pesado e ele perdeu em primeira instância. E tudo indicava que ele talvez perdesse mais pra frente. Ele não tinha dinheiro pra... Não tava em condição de contratar advogados pra fazer essa briga, sustentar uma briga jurídica milionária contra uma empresa gigante contra a Petrobras. Muitos dos amigos dizem que talvez esta briga tenha ajudado na sua morte. Ele tava muito tenso, muito nervoso e um belo dia deu um problema nele. O coração foi embora e ele faleceu. Uma perda importante pra nossa história. Mas era um camarada... Eu tô destacando o Paulo Francis pelo seguinte. Eu não concordava com muitas das ideias dele. Mas ele era um camarada que ao falar nos fazia pensar. E o nosso mundo de hoje tá precisando disso. As pessoas tão muito intolerantes. Tem um lado que briga com o outro. As pessoas parecem que não conseguem se ouvir. É importante ter pessoas que pensem diferente da gente e que falem o que pensam com respeito, com força, pra que a gente possa refletir e, quem sabe, mudar de ideia. Eu saúdo aqueles profissionais de imprensa, os jornalistas, que trazem os diferentes ângulos de um mesmo fato. Hoje parece que tudo tá muito enviesado. Segue só um modelo. Isso não é bom. Isso não nos ajuda a crescer. Por isso, saudades, lembranças de Paulo Francis. O livro O Afeto que se encerra. Em seu livro de memórias, O Afeto que se encerra, Paulo Francis diz com muita simpatia. Fiz tudo, errado ou certo, na hora certa. Fiz tudo, errado ou certo, na hora certa.